Mais uma produção, New Music CD, 100% qualidade. Olha aqui que quento aí, gente! King! Olha aqui que quento aí, gente! E aí 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 Mandou minha filha Vai no chão, vai no chão, vai no chão Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Quero ver, quero ver, quero ver O que que tu mandou Por favor me obedeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Vem no sul, então tá aqui Todo mundo se beija, 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 beija Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Eu disse vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Gui, gui Olímpia, dois mil e vinte e três Alô, prefeito Luiz Alberto Vice-prefeito Zé Filho Primeira-dama Luana Um grande beijo Alô, Vinícius, meu motorista Vamos juntos Tá tudo liberado, eu vou meter meu swingão Quando eu abri a mala que a galera vai no chão Tá tudo liberado, eu vou meter meu swingão Quando eu abri a mala que a galera vai no chão Abre, 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 abre Eu disse tome swing Abre, 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 abre E a gente sacode, a gente sacode Bora aí, bora aí, bora aí A gente sacode A gente sacode Eu disse vai no tal do abre Abre, abre, abre Tome swing, abre Abre, abre, abre Tome swing, abre Abre, abre Tome swing, abre Tá tudo liberado, eu vou meter meu swingão Quando eu abri a mala que a galera vai no chão Quando eu abri a mala que a galera vai no chão A gente sacode A gente sacode Que que é tu A gente sacode A gente sacode Eu disse vai no tal do abre Abre, abre Abre Tome swing, abre Abre, abre Tome swing, abre Agora tome swing Abre, abre, abre Eu disse vai no tal do abre Eu disse vai no tal do abre Abre, abre, abre Tome swing, abre Abre, abre Tome swing, abre Abre, abre, abre Gui, gui Gui, gui, gui Tome swing, abre Bora lindina, bora lindina Vamos sair do chão Vamos sair do chão Elas vai papar do dedo O papo te abatou só o João Quando chega o mês de junho Assim que paga o fogueirão É o zorro com o pagode Na maior disposição Bora, bora, bora Mas elas esperam o ano inteiro Quando chega o mês de junho Tá no pagode acelerando o paredão Bora aí Sai do chão, vim New music Carolina vai no chão 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 Sai do chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho a gente paga o fogueirão É o porro com pagode na maior informação Paraê, 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 paraê E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho a gente paga o fogueirão É o porro com pagode acelerando o varidão É que quem olhe diz na Carolina vai Carolina vai no chão Carolina vai no chão Guique! New Music FB Vai! Meu gente! A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Vai! Ti, ti, ti A novinha senta a pampa Todo mundo sabe o que ela tem Todo mundo sabe disso Olha o swingão, swingão, swingão! Manovinha, 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 Olha o swing A novinha senta a pampa Olha o gigado que ela tem Todo mundo sabe disso Vai no swingão que ela vem Eu disse a novinha senta a pampa Olha o gigado que ela tem Todo mundo sabe disso Vem do swingão que ela vem A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha Olha o indígena, vamos juntos, vem Tá ok, tá gostoso, então joga tu não Vem que vem, outra vez, senta pro chapão Só a maquinha de biquíni na maior pressão Tava querendo rever, esse teu vai Toma, 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 Mas o que quiser fazer Pode subir e descer Então vem de mim Vem de mim, vem de mim E que hoje eu tô facinho Bora aí, bora aí, bora aí Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, pisa, e hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer E papim, faz assim Vem de mim, vem de mim E hoje eu tô facinho Tá ok? Tá gostado? Então joga tudão Vem que vem, outra vez Senta pro chapão A barquinha de biquíni na maior pressão Tava querendo rever Vem mesmo mais Tava querendo rever Não 삶. Vem mesmo?? Eu disse, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu disse, toma, toma Toma, toma one Toma, toma, toma E aí, Olindina Diferente! Geek! Quero mais alto! Geek! Mandar um beijo mais uma vez ao nosso prefeito Luiz Alberto, ao vice-prefeito Zé Filho, a primeira-dama Luana, a Secretaria de Cultura, o Governo do Estado da Bahia, a Sufotur, Marquinhos, Pink Eventos, a toda a turma aqui de Olindina, a turma do Twister, Vinícius, meu turista, um beijo pra você mais uma vez, sempre. Obrigado pelo carinho, mas vamos parar não, vamos parar a música, o povo quer música, o povo quer música, bora! Chame! Eu sei que o pessoal de Olindina adora o São João, né? Então nós resolvemos fazer uma mistura boa pro trio elétrico, ó. Preste atenção, chama essa bomba aí, vai! Atenção, Olindina! Quem souber essa música pra cantar, ok? Quero vocês, quero vocês! Cinco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo não vai atender Eu tô na vaquejada, mas a mente dela Eu quero ouvir! Um, dois! Chorei! 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 Saudade da minha morena Chorei! Na vaquejada eu chorei! Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei! 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 Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rolando Eu tô pra lá de velo Tô furando área pra ligar pra ela Bebendo sabendo que ela vai aprender Eu tô na vaquejada, mas a mente dela Eu quero ouvir! Um, dois! Chorei! Viu música? Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei! 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 Saudade da minha maneira, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei! 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 Saudade da minha maneira, chorei Chorei! Hum... É uma luta, foi nao de mesmo tempo, em provausumes que altinha Com um presente da tocha pra gente E ela fala muito, muito Em especial das mulheres Além das mulheres aqui Presentes, casadas, namoradas Tem mulher solteira aí Oh menina linda Favor não se esqueça Pega na cintura Pega na cabeça Oh menina linda Favor não se esqueça Pega na cintura Vai no chão, vai no chão, vai no chão Desce devagar Desce devagar Desce devagar Sobe devagar Pode parar, vai, sobe devagar 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 King Olha aqui Que quinhento Vai Bota a mão na cintura Bota a mão na cabeça Bota a mão na cintura Bota a mão na cabeça Bota a mão na cintura Bota a mão na cabeça Bota a mão na cintura Olha a cintura, cabeça, cintura, cabeça Cintura, cabeça, parou Olha a cintura, cabeça, cintura Vai, vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai no chão, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai no chão, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai no chão, vai, vai, vai descendo, vai Meninas! Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, pega na cabeça Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, vai no chão, vai Vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Pode parar, vai, sobe devagar Sobe devagar, sobe devagar Sobe devagar, sobe devagar Sobe devagar, sobe devagar Kiki! Chame! Você conhece, você confia News Music CD Vai! Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, pega na cabeça Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, vai! Desce sem vergonha 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 Eu disse Eu disse Vai mexer Tome, 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 tome o swing da Kiki Tome, tome, tome o swing da Kiki Tome, tome, tome o swing da Kiki Tome tudo pra um beijo, hein? Bora! Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura, pega na cabeça Ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura Desce sem vergonha Desce sem vergonha Desce sem vergonha Kiki Desce sem vergonha Desce sem vergonha Desce sem vergonha Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé camarote Não vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Desce sem vergonha Oh desce sem vergonha Quero ver Desce sem vergonha 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 Segura um pouquinho aqui, Vinícius Meu prefeito Luiz, cadê ele Meu prefeito, Deus abençoe Festa linda, mais um ano maravilhoso Muito obrigado, Deus abençoe mais uma vez Que você tenha muito mais saúde Pra prover pra esse povo maravilhoso Obrigado, viu, pelo convite A nosso vice-prefeito, Zé Filho A primeira-dama Luana A todos da Sufotur E a você, João Lindino, que o camarote tá lindo, hein A turma da banda ali, Pratier Um grande beijo também Pode ficar um pouquinho paradinho aqui, só pra falar com o prefeito Vamos tocar pra ele aqui uma música, prefeito Vou cantar uma música A primeira música que nos levou pro Brasil inteiro Essa música completa esse ano 20 anos Juntamente com a banda, que também completa 20 anos esse ano Espero que se divirtam bastante Alô, Lindina Quem já cantou essa música vai cantar bem alto, hein Repressão Atenção, Lindina, vai virar carnaval Vai virar carnaval, Lindina Eu disse, bota a mãozinha pra cima, geral Bota a mãozinha pra cima, geral Bota a mãozinha pra cima, geral Vai, vai, vai Bota a mãozinha pra cima, geral Bota a mãozinha pra cima, geral Um, dois, são paixões Eu disse quando você sambar Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Vem pra canegona Dá pra mim essa pressão E embalar meu coração Vem você sambando Vem pra canegona Dá pra mim essa pressão Vou botar pressão mamãe Vou chamar na pressão mamãe Vou quebrar na pressão mamãe Chama na pressão mamãe Chega, chega, chega Chega mais perto Vem me abraçar Não me pirraça Não faz assim comigo Tão poderosa demais Vai, 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 vai Gui, gui Olha, lindina, vou cantar mais uma das antigas aqui Um, dois Um, dois, três Que sonho é esse Quem vai balançar Nascendo no gueto Eu tenho o que contar A banda que toca Me leva a multidão Tem burro e burra Mas não fala da confusão A pique que é dentro do povão Tô pedindo calma Calma, calma 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 Então cola é meu irmão Pra que não tenha confusão Olha o meu sonho é de paz Se ligar na paz Venha despreocupado Vou quebrar do meu lado Eu tô quebrando assim Eu vou sabendo assim Eu tô jogando assim Mas é o que eu peço pra você Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Pelo chino do confio Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Olha, Indina Essa é mais uma do nosso acervo Salte a voz do peito pra cantar esse refrão Quem é que balança o povo? É a Guigueto E a banda do povão? É a Guigueto Tira a poeira do chão? É a Guigueto Mistura de santo e terreiro Batira do gueto que arrasta o povão Mistura de santo e terreiro Batira do gueto que arrasta o povão Fala, Vinícius Quem balança o povo? É a Guigueto E a banda do povão? Tira a poeira Mistura de santo e terreiro Batira do gueto na palma da mão Mistura de santo e terreiro Batira do gueto que arrasta o povão Mistura de santo e terreiro Meu prefeito, um grande beijo, Deus abençoe Vamos chungar pra esse povo, bora Muito obrigado, ao camarote Guigui Olha a Guigueto aí, gente Você conhece, você confia Meu músico dele Vai começar a brincadeira com a Guigui Vai começar a brincadeira com a Guigui Vai começar a brincadeira com a Guigui Depois da violeira de abaixo Agacha, relaxa, me casca Depois da violeira de abaixo Agacha, relaxa, me casca Vas, gas, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai começar a brincadeira com a gig Vai começar a brincadeira com a gig Vai começar a brincadeira com a gig Depois da violeira de abaixo Agacha, relaxa, encaixa Vai Olha, depois da violeira de abaixo Agacha, relaxa, encaixa, encaixa Vai, 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 olha Agacha, encaixa, encaixa, encaixa Vai, vai Agacha, encaixa, encaixa, encaixa Vai, vai, vai Chame! Olha aqui que quieto aí, gente! Olha, depois da violeira de abaixo Olha, agacha, relaxa, encaixa Depois da violeira de abaixo Agacha, relaxa, encaixa, encaixa Agacha, encaixa, encaixa Olha, agacha, agacha, encaixa Vem, 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 vem… �, vem, 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 vem Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela agora vai na carro Ela do nada subiu na vida O povo todo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Essa novinha tem o limpar Enviava uma kitnet O nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na rua Ela andava O nada subiu na vida O povo todo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Essa novinha tem olho Tcharachá 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 Pra não facilitar, pra ser invejosa Meu Deus é que me perdi Doce da ordem, não é com a educação Ela compete, ela é pirigate Só que ela gosta de jogar O alto é delícia, ela é brava na pista O alto é delícia, ela joga, ela joga O alto é delícia, ela é brava na pista O alto é delícia, ela joga, ela joga Pararará, pararará Pó, 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 poderosa Pararará, pararará Olha só como ela joga Pararará, pararará Pó, 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 poderosa Pararará, pararará Sembi, sembi, sembi Que que? Só que ela gosta de jogar O alto é delícia, ela é brava na pista O alto é delícia, ela joga, ela joga O alto é delícia, ela é brava na pista Pararará, pararará Pó, 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 poderosa Pararará, pararará Olha só como ela joga Pararará, pararará Pó, 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 poderosa Pararará, pararará Vocês, 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 vocês Se deu sol é mar Ela que tudo acontece Desce, sobe e se joga na lancha Desce, sobe e se joga no gente Se deu sol é mar Desce, sobe e se joga na lancha Desce, sobe e se joga no gente Se deu sol é mar Ela que tudo acontece Desce, sobe e se joga na lancha Desce, sobe e se joga no gente Se joga no gente Joga aqui, joga no gente Desce, sobe e se joga na lancha Desce, sobe e se joga no gente Se joga no gente Se joga no gente Se joga no gente Se deu sol é mar Ela que tudo Desce, sobe e se joga na lancha Desce, sobe e se joga no gente Ei Se joga no gente Você joga no gente Desce, sobe e se joga na lancha Tá espalhando que eu sou namorado Você confia Tô correndo de laço Tô correndo de laço Tô correndo de laço Tô correndo de laço Joga aqui, joga o laço Tô correndo de laço Tô correndo de laço Tô correndo é de laço Ela tá passando o rodo Me tirando como otário Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Tô correndo Chame Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Leitura da Bia, ó No Instagram diz que é machão Mas quem banca é o Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Joga aqui, joga o laço Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Ela tá passando o rodo Me tirando como otário Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Tô correndo é de laço Joga que joga com o laço, tô correndo é de laço Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Final de semana na favela, final de semana na favela Veículo lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim, vai Opa, caramba, desse jeito vai me deixar louco Joga, 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 joga Joga pro coroar, eu disse joga pro coroar Deixa de besteira a vida 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 Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Final de semana na favela, final de semana na favela Veículo lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, eu disse bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Deixa de besteira a vida Deixa de besteira a vida Gui, gui Babarde a minha te ligar Inocência tua Inocência tua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Quem sabe canta aí Seria 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 Me evitar Mas gosta de se entregar Seria Me esquecer Mas gosta Vocês estão bem? É pra dançar, hein? Bora Bora pro bora, bora Robarde a minha te ligar Inocência tua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Beijo, turma Beijo, 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 beijo Seria Mais fácil de esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria Me evitar Mas gosta de se entregar Seria Mas gosta do que eu sei fazer Seria Bora, bora, bora Mas gosta de se entregar Calma, deixa eu respirar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Banda, bota baixinho, banda Bota baixinho, bota baixinho Vocês, vocês, por gentileza Você já Você conhece Você confia New Music CD Você vem aqui e me acostuma errado Na quebra de novo Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Mandar um beijo Turma do Paredão Bonito Da Zorra Tags ou Tugs? Tugs, não sei Tugs? Mandar um beijo Eu quero óculos desse Cadê? Eu quero óculos desse aqui Tipo dela ali Que é massa Obrigado pelo carinho É especial demais Tá voltando aqui em Olindina Uma cidade que eu tenho um carinho especialíssimo Tá? Deus abençoe a cada um de vocês Por mim eram cinco horas de show Mas temos aqui horário pra cumprir Banda depois La Fúria Amo de Paixão Vambora swingar, né? Gui Gui É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puça Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não Vem Vem sentando Gostoso e pro pai Vem jogando Gui Gui Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não Vem Vem sentando Gostoso e pro pai Vem jogando De lá de lá Vai Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não Vem Vem quebrando Gostoso e pro pai Vem jogando De lá de lá Xame Xame É sensacional O jeito que ela faz comigo Vem fora do normal Vem fora do normal Eu tô na zona de ferido Foi beijando minha boca Tua mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puça Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não Vem 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 sentando Gostoso e pro pai Polícia militar Máximo respeito Sempre Deus abençoe a cada um de vocês Eu sempre mando um beijo A toda turma também Da polícia civil A todos do posto de saúde Aos bombeiros A turma que gere As festas populares da Bahia Muito obrigado sempre Chama New Music Cadê Murilo? Vai Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou Perverso Às vezes eu quero beijinho Mas normalmente eu quero Bora Se você quer Eu quero Sabe que o falcão Perverso 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 Você fica toda sanhadinha Deixa eu bota no búteco 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 Você bota no bunda aqui 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 Olindino Olindino Olha aqui que gueto aí gente Olindino Bora, bora, bora Oi, tá me chamando de professor Sabe que naquela anda eu sou? Professor Às vezes eu quero beijinho Mas normalmente eu quero Se você quer, eu quero Sabe que o Falcão? Perverso Sabe que o Falcão? Perverso Sai, sai E você fica toda sonhadinha Deixa bota no bunda aqui 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 Onde pega bolado, quer deixar no sigilo, eu deixo, pede pra minha base, eu quero, faz cara Oi, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa, treze no suporte o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo, fala pra mim, fala mais sim, fala meu nome Mas cê tá no trajado, lá lá no peito que elas gostam, sabe que a trama é uma certa bem, os talhas se dão na marda Pegou uma coisa agora que é o tempo inteiro, fala pra mim Ai, fala mais sim, fala meu nome, ai, joga pro homem, ai, fala pra mim Ai, fala mais sim, fala mais sim, fala meu nome, ai, joga pro homem Vou te pegar bolado, quer deixar no sigilo, quer vir pra minha base, eu quero Pode entrar na nave, ai, arremou minhas costas quando eu passei com a minha tropa, treze no suporte o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo, fala pra mim, ai, fala mais sim, ai, fala meu nome, ai, joga pro homem, ai, fala pra mim Ai, fala mais sim, ai, fala meu nome, ai, joga pro homem, ai, fala nome Fala pra mim Fala pra mim Fala mais Fala meu nome Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Quem sabe canta, vá Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu sou seu brindinho? Os contos de fada que tu foi fazer New Music, por quê? E não vem me dizer Você! Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como eu tô, eu tenho sempre cantado Dos contos de fada que tu foi fazer E não vem me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Quem faz embaixo do lençol E chega ainda tem a lua Passa a noite toda a lua E vaza o nascendo sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Mas o melhor não é pra sempre Eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Gui, gui E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim A gente se entende assim Mas nenhum de nós é pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Quebrados! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar 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 Os quebrados, respeita Socorro, Sergipe! Mandar um beijo aqui, meu Sergipe! Tem uma turma grande de Sergipe aqui, né? Curtindo aqui Essa festa linda e uma lindinha, né? Ó, eu sei que... Lá é paredinha que chama, né? Quando tá menor assim Eu sei que os paredinhas e os paredões de Sergipe Tocam essa aqui Bato o cabaco no samba de novo Olha aqui que queso aí, gente! Olha aqui que queso aí, gente! Olha aqui que queso aí, gente! Digi! Segurou, segurou, segurou Eu não sei se eu posso fazer Mais um repertório da... Pode ser um pouquinho das antigas agora, pode ser? Meu Deus, pro CD Minha mãe me chamou, minha mãe me chamou Pra me dar um conselho, ô menina Para eu te dar amor, meu amor E para eu te dar amor, meu amor E para eu te dar amor Gui, Gui Minha mãe me chamou, minha mãe me chamou Para te dar um conselho, menina Para te dar amor meu, para te dar amor E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, salvador E lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu Você vive falando Só vive lamentando Que eu não saio contigo E que eu não quero te acusar Até me nego um sorriso Até mesmo um abraço Eu te juro, menina Já não sei mais o que faço Pra te dar gritar Namorar Deixa Um, dois, um, dois, três e Bota o cabaco no samba de novo A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha aqui, ó Vai no céu, vai no chão 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 Céu, chão, céu, chão Céu, chão, céu, chão Céu, chão, céu, chão Céu, chão, céu, chão Olha a domingo ela não vai, vai, vai Eu disse tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, 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 tchan Vai! Vocês, vocês, tá com raiva de mim Quero ouvir! Tá com raiva de mim Se eu tô dormindo você vem 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 Quando eu vou na casa dela Começa a viritar Ela vira e vai saindo Vai saindo devagar Chamo ela para o samba Ela diz que não vai lá Mas quando eu tô na minha gueto Ela vem me perguntar Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não me perdi Valeu turma, os quebrados Tá com raiva de mim Eu não me perdi Obrigado, pai Se eu tô dormindo você vem 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 Sopa, 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 sopa Letra, 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 letra Sopa, 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 sopa Letra, 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 letra Ô Joguiduro, Joguiduro, parei Ô Joguiduro, Joguiduro, parei O joguiduru 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 Jogu Eu gosto de loira também, mas aqui eu vi uma pequena, dessas que vai e não vem O seu batom é de cereja, e produzido em Paris, a tua roupa é de angola Eu já te eleitei, amiz, 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 amiz Eu já te eleitei, amiz, amiz, amiz Ai, me dá o seu carinho, me chama de faltãozinho Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Ai, me dá o seu carinho, me chama de benzinho Eu tô querendo namorar Me dá um beijo bem gostoso, pra eu nunca esquecer E tem que ser bem saboroso, eu tô doidinho com você Pode me chamar de louco, mas eu tô louco pra casar Se essa gata me der bola, eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar Ai, me dá o seu carinho, me chama de benzinho Ai, me dá o seu narinho, me chama de benzinho Eu tô querendo namorar Ticata, 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 faratara Ticata, ticata, taratara Ticata, ticata, taratara Ticata, ticata, taratara Ticata, 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 taratara Ticata, ticata, taratara Ticata, ticata, taratara Ticata, 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 taratara Ticata, 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 ticata Olha aqui o que é isso aí, gente! Olha aqui o que é isso aí! Rapaz, foi só pra fazer a curva, hein? 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 O amor por crescer não Atende o celular Nem dó do tubarão Amor, vem! Por você tô largando as pernas noitadas Bloque nas bandidas, nas pretinhas, nas descarada Por você Sem graça Seu fúto, seu fúto Só vou votar porque teu love é absurdo Seu fúto Vamos parar no paredão, vamos parar no paredão ali Para no paredão ali, para no paredão Porque teu love é absurdo O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Joga a bebezona que a cama vai balançar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Ei, amor por que tu não Atende o celular Tem dó do tubarão Moção, vamos voltar Por você tô largando as pernas noitadas Bloque nas bandidas Por você tô largando as pernas noitadas Vai, sem graça Seu fúto Seu fúto Seu fúto Só vou votar porque teu love é absurdo Seu fúto Seu fúto Seu fúto Só vou votar porque teu love é absurdo O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Volta meu bebê, meu de cima O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar GIG Gente, ó A gente fez essa música lá na frente Eu vou repetir pra vocês aqui Essa música é nossa Essa música é nossa e vocês gostam Bora Um pouquinho mais na frente Um pouquinho mais na frente só e segura Mas se o comando é da GIG É a GIG, meu irmão Quando a GIG passa Arrasta a multidão Eu quero ver você também se misturar No meio da folia Pra ver no que vai dar Mas não vai existir isso então Não é frio, não é nada E valeu GIG, que tu mandou minha filha Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Um pouquinho pra frente, Ari Um pouquinho pra frente, segura Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça GIG, que tu mandou minha filha Por favor me obedeça Desça, desça Olha aqui GIG, que é o país Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Desça, desça Quero ver, quero ver, quero ver GIG, que tu mandou Ô por favor Vai no chão, vai 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 Ei Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Mas o comando é da gig Com o bag Eu quero Mas não vai resistir o swingão Mas é que o comando é a raza em paz O que que tu mandou? Por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Desça, desça O que que tu mandou, minha filha? Vai no chão, vai, vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai no chão, vai Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Vem do swingão Todo mundo se jogando Vai ver Vai ver Desça, desça Desça, desça Opa, a mãozinha na cabeça Desça, desça Eu disse, vai no chão Vai no chão, vai no chão Desça, desça Desça, desça Desça, desça Eu sou de cá, sou de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Pumas que ela demora e respeita a mina É pra esquecer a sua mente que o não é não O senhor na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando, vai Vai no chão, B 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 Vai no chão New music, B Vai, 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 vai Eu sou de cá, sou de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Pumas que ela demora e respeita a mina É pra esquecer a mente que o não é não É zenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, B 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 Vai no chão Vá no chão ver, 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 vai, vai, que putaria Tô só de caça, de boa, postura de calma, observando tudo com o mundo a pôr na mão O grave tá batendo, tem rato, tá balançando, tem uma loja de quebra, não tem uma visão Mas quebra demora e respeita a minha, é das casamentos que o não é não Mas ele é na favela, tá sempre suave, tem devido a abundar de muita diversão O que o grave tá batendo, e a rato tá balançando, o couro tá comendo, e o couro tá quebrando Vá no chão ver, 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 vá no chão ver Vá no chão, vá no chão ver, vá no chão ver, vá no chão ver, vá no chão ver, vá no chão ver Vá no chão ver, vá no chão ver, vá no chão ver, vá no chão ver A mãozinha pra cima, ei! Balança o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho O brilho, o brilho, o brilho, vai balança o brilho, o brilho Eu adoro quando ela mete o logo Eu adoro quando ela mete o logo Tira o pé do chão Quebre seu cachorro, quebre, quebre seu cachorro Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra 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 Quebra, quebra Pitbull Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Lucas! Olha aqui que queso aí, gente! Vai, bota a mãozinha pra cima, Olindina, mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão, vem! Não puxa a melu dela! Pitbull 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 raivado Pitbull raivado Eu disse Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Vaga na Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebê Meninas, desça aí, desça, desça, desça Tu, meninas, desça aí Tu, meninas, desça do trio Ei, meninas, meninas, desça aí Gostosinho, safadinho Obrigado, pode ir embora, Vinícius Com o nome gostosinho, safadinho Vai até de manhã Uma varanda Um beijo, um beijo, obrigado pelo carinho Deus abençoe Ah, 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 ah Com o nome gostosinho Toda sagagem, toda focose A gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho Até de manhã Um love gostosinho, safadinho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebê na barra do sofri Do rolê Tu brota aqui toda sagagem Toda focose A gente faz Te dou um love que tu é fã Gostosinho, safadinho Vai até de manhã Um beijo, gostosinho, safadinho Vai até de manhã E tô pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um beijo, gostosinho, safadinho Vai até de manhã Chama no swing, gangue Chama no swing, gangue Esse é o swingão da gig Vai Vai Bora Olha aqui que quesco aí, gente Ai, agora pegue seu caminho Segue o aro já Bota do terreiro, a coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu canso Se eu não voltar, eu não vou mais voltar Noile aí, as coisas se modificam E a galera grita Ei, moça Segura a força, não fique de toca Beijo na boca Beijo, beijo, beijo E vem pra cá Vem namorar Esse é só sábado de carnaval Vem namorar Olha a menina que vem pra cá Vem namorar Sábado de carnaval Vem namorar Meloa, lala, lala, mel, mel, mea Mel步 Olha, não corte capim aí Capineiro Só corte quando eu mandar Capineiro, não corte capinha e Capineiro, só corte quando eu mandar Capineiro, lê 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 Capineiro, oh lá 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 Capineiro, oh lê 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 Capineiro, oh lá 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 Chô, chua, cada macaco do seu galho Chô, chua, eu não me canso de falar Chô, chua, mas o meu galho é na Bahia Chô, chua, o seu é em outro lugar Chô, chua, cada macaco do seu galho Chô, chua, eu não me canso de falar Chô, chua, mas o seu é em outro lugar Não se aborreça ou possui da cabeça grande Você nem não sei de onde fica que não vai pra lá Esse negócio tá me treta sem lideira Já enche sua mamadeira pra mamar em outro lugar Não se aborreça ou possui da cabeça grande Você nem não sei de onde fica aqui Esse negócio tá me treta sem beijo Logo depois o senhor da Lafúria com uma terra no vocal Despeje! Mãe tá na base ali, ó Olha aqui que queto aí, gente! Sui! Vá, pai, vai, pai, vai, pai, vai! Vai segurar o bocão aqui, Vinicius Trio com o trio, trio com o trio, trio com o trio Boca pra frente, vai! Chame! Olha aqui que queto aí, gente! Eita, Matheus, ó Vai cantar hoje, tá aí já no lugar Magnata Gente, vamos me despedir de vocês Agora vai ter pra vocês o swingão da Lafúria Atura Banda, um beijo no coração Muita saúde Olha quem tá ali, o cachorro Cadê, cadê Raul? Raul se pegou, né, velho? Raul é descarado, rapaz Se pegou Foi embora Atumando o prêmio Atumando o gol de lá atrás também Um beijo no coração Atura Atumando o Twista Muito obrigado Pela parceria de sempre Essa é a saideira Logo depois tem Lafúria! Obrigado, Lundina! GIG! Vinte anos Vinte anos, GIG Gueto Vinte carnavões Chame! Mas se o comandante da GIG É a GIG, meu irmão Quando a GIG passa Arrasta a multidão Eu quero ver você Também se misturar Por meio da folia Pra ver no que vai dar Mas não vai resistir o swingão Não respeito, meu Deus era alto e valeu GIG Gueto mandou, minha filha Olha aqui, GIG Gueto Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Mandar um beijo pra vai de nota GIG Gueto mandou Por favor, me obedeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Sei que você é deimosa, adora fazer uma pirraça e quer É a roupa das paradas Sei que você adora fazer uma pirraça e quer É a roupa das paradas Mas não vai resistir o swingão Não reflete o meu derrota e vai ao chão Fique quieto, mandou minha filha Por favor, me obedeça Desça Vai no chão, vai no chão, vai no chão É a roupa das paradas Desça, desça Esse é o Olimfolia 2023 Desça, desça Fique quieto, mandou minha filha Para o chão, para o chão Olha aqui, meu chão Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Mas o comando é o prefeito Luiz Alberto Vice-prefeito Zé Filho Pessoa, coração, açucotu Obrigado 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 Olha em dia Não vai resistir o swingão Não reflete o meu derrota e vai ao chão Lá, fúria Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Está toda a banda Toda a banda aqui da Xé Aquele chão em vocês Desça, Deus Deus abençoe Desça, desça Desça, desça Desça, desça Desça, desça Vem do swingão da Ligue E todo mundo se jogando Vem do swingão da Ligue Bora, 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 bora Ué, vai no chão Ué, vai no chão Ué, vai no chão Ué, vai no chão Desça, desça Desça, desça Desça, desça Desça, desça Bela Beijo, Bela Felizmente, Deus abençoe Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Quique Quique Obrigado, 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 turista Obrigado Deus abençoe a todos vocês